Eu estou aqui na Alemanha e recentemente o Conselho Consultivo do Meio Ambiente do Governo Federal da Alemanha liberou um relatório muito interessante. Nesse relatório eles dizem que a política de saúde durante a pandemia do Covid-19 abriu um precedente muito importante para a política ambiental. Ou seja, eles entenderam que aquelas medidas draconianas que o governo tomou e aqui na Alemanha não foi diferente, eles fizeram um lockdown draconiano completo, praticamente tudo foi fechado. Sinaliza que quando o governo sabe explorar esse sentimento, às vezes do medo, de passar uma mensagem, segundo eles, correta, eles conseguem alterar o comportamento das pessoas. E eles começaram a trazer esse precedente para a política ambiental. Então agora, recentemente, por exemplo, eles fizeram que as pessoas passassem o inverno numa temperatura mais baixa, eles proibiram o aquecimento de piscinas privadas. E a partir disso, esse relatório está sugerindo ao governo da Alemanha que eles tomem medidas semelhantes àquelas durante a pandemia, também na área ambiental. Ou seja, eles estão sugerindo o aumento do poder do Estado na vida das pessoas. Eles descobriram, através da pandemia, esse caminho de você fortalecer o Estado. Então, a partir de agora, a Alemanha está sinalizando que o Estado, cada vez mais, ele vai se intrometer na vida das pessoas e, principalmente, na questão ambiental. Quando eu li esse relatório, eu entendi que o que os políticos descobriram é uma maneira de poder aumentar o seu poder, talvez até mais do que eles imaginavam. E, a partir de agora, eu penso que eles vão, cada vez mais, testar os limites da sociedade, inclusive na área ambiental, até onde eles podem chegar com esse gigantismo estatal na vida de cada um.